Certo dia, um jovem de 24 anos estava observando a paisagem da janela do trem. De repente, começou a gritar com entusiasmo. Pai, pai, olha! As árvores correm para trás! O pai sorriu docemente. Enquanto o casal que estava sentado na frente deles, observava o comportamento infantil do rapaz com piedade. Depois, o jovem exclamou. Pai, olha! As nuvens correm com a gente! O casal não conseguiu se conter e disse ao pai do rapaz. Desculpe, mas por que você não leva o seu filho em um bom médico? O homem educadamente sorriu para eles e respondeu. A verdade foi isso que fiz. Acabamos de deixar o hospital. Meu filho era cego desde que nasceu. E hoje é o seu primeiro dia com os novos olhos. É, meus irmãos, cada pessoa tem sua própria história. Ninguém sabe o que se passa na vida de ninguém. Não se sabe as dificuldades, as tristezas, as dores, as marcas que a vida deixou na pessoa. Então, nunca julgue alguém sem conhecer realmente. A verdade pode te surpreender. Motivação Cristã A Deus toda glória e louvor A Deus toda glória e louvor